Nos dias 24 e 25 de outubro, será realizada a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Só no Nordeste, pelo menos 154.839 candidatos devem realizar a prova. Para fazer o vestibular, o candidato deve estar apenas com o documento de identificação. A orientação é que ele esteja pelo menos uma hora antes no seu local de prova. Os alunos passam praticamente o ano todo se preparando para o Enem. Nas vésperas do vestibular, a tensidade, o nervosismo ainda toma conta de alguns candidatos. Para isso, a calma é a principal orientação. Em primeiro lugar, manter a calma, ter muita atenção na hora da prova, ler com bastante atenção o tema da redação, entender a ideia central para não fugir ao tema. É importantíssimo que todos os alunos tenham esse cuidado de não fugir ao tema. Cheguem cedo, tenham uma alimentação leve e procurem manter a calma e fazer realmente o que aprendeu. Que o segredo é procurar entender tudo o que ler. O vestibulando o Tiago, mesmo com um pouco de nervosismo, se sente preparado para o vestibular. O aluno faz até a expectativa do tema da redação. Eu tenho três temas assim que eu acho que pode ser, né? Culto ao corpo, liberdade de expressão e mudança na faixa etária, que eu acho que está sendo abordado muito. E também a acessibilidade, que o pessoal está esquecendo, mas pode ser que seja. Eu quero a hora da saúde, né? Tem que ser uma pontuação alta, mais de 660, por aí. E eu quero fazer na Federal, Biomedicina, e eu vou esperar, né? Uma boa pontuação. De todas as provas, a redação ainda continua sendo a maior preocupação dos alunos. Segundo a professora Rossana, esta deve ser a primeira etapa a ser concluída. É importante que, eu acredito que seja importante fazer a primeira redação. Entender logo o tema, procurar compreender a ideia central e desenvolver seu pensamento, desenvolver suas ideias. E logo depois fazer a prova, porque se deixar a prova de redação por último, pode não dar tempo, passar limpo, desenvolver suas ideias. E preencher o gabarito é muito mais rápido do que procurar ainda desenvolver ideias na prova de redação. Alguns vestibulantes já almejam até a área que vão fazer seu curso superior. A expectativa é que eu passe na área que eu quero, porque é muito difícil passar, que é psicologia. Eu considero difícil, porque tem a turma de esse ano, tem gente do Pará. Então, vem muita gente, a concorrência é intensa e eu espero muito passar. Sobre a prova, que eu não fique tensa, porque o nervosismo atrapalha demais, a gente se preparou o ano todo para essa prova. Teve muitos treinamentos, todo mês a gente tem um treinamento que dia de sábado e domingo a gente faz provas, estilo do Enem. Então, acho que isso sirva para me ajudar, para eu não ficar muito nervosa e tal. É válido ressaltar que os candidatos devem ficar atentos ao horário oficial de Brasília. A prova terá início às 13h30 e os portões serão fechados às 13h, de acordo com o horário oficial de Brasília.